Bem-vindos ao Encoisas do mês de Maio. Bem-vindos. E, no mês de Maio, começamos logo no dia 1, com o Dia Internacional do Trabalhador. E é engraçado, porque é o Dia Internacional do Trabalhador, mas é um feriado que é para o trabalhador não trabalhar. Então, se calhar, deveria-se chamar o Dia Internacional do Preguiçoso, mas não sei. É o Dia Internacional do Trabalhador e, para celebrar, ninguém trabalha nesse dia. Ou quase ninguém. Há sempre uns que trabalham um bocadinho. Às vezes é preciso, não é? É. E, no dia 4 de Maio, temos o Dia Mundial da Password. E, se calhar, para alguns, isto pode ser irrelevante. Mas eu fiquei a pensar um bocadinho. Lá no meu trabalho, eles estão sempre a insistir com as passwords. Temos que mudar as passwords a cada dois ou três meses. E não pode ser uma palavra simples. Tem que ser uma frase. E tem que ter a pontuação. E tem que ter um ponto. E tem que ter uma letra maiúscula. E uma letra minúscula. E etc. Um caráter especial. Exatamente. E depois, quando vamos a ver... Ah, e não escrevam as passwords. Mas, depois, elas são tão complicadas que, se a gente não as escrever, a gente não se lembra delas. Mas, claro. As passwords estão sempre debaixo do teclado. Uma folhinha, um post-itzinho escondido. Se me diga que a pessoa se esqueça, está lá. Não é preciso. Você escreve. Pronto. Mas, no entanto, eu pensei nisto assim de uma forma um bocadinho diferente. E comecei a pensar na nossa vida. E, às vezes, nós devíamos ser como estas passwords. Devíamos ter, assim, uma password muito complicada no nosso coração. Que é para quando falam connosco. Se a password não está certa, password errada, não entra, não pode tocar. Às vezes, as pessoas dizem coisas e nós deixamos que elas entrem simplesmente. Parece que não temos password, não temos palavra de proteção. E tudo aquilo que nos dizem entra cá para dentro. E, então, eu pensei. Vamos celebrar o Dia Mundial da Password. E vamos colocar uma password complicada no nosso coração. Mas não se esqueçam dela. No dia 5 de maio, celebramos o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Sabem que a língua portuguesa é uma das línguas mais faladas de todo o mundo? Primeira, se calhar, estará a nível população a língua de mandarim. A seguir o inglês. Depois o espanhol e logo a seguir a língua portuguesa. Não é muito por causa dos portugueses. Não é mais por causa dos nossos amigos brasileiros. Mas pronto. Também contam. Apesar do português deles ser um bocadinho estranho. Mas é português. Logo a seguir, no dia 7, Ah, não. No dia 6. Ai, isto vai ser difícil. Dia 6. Eu não tinha que ser ela a falar. Eu não conseguia. Eu não tinha coragem. Celebra-se o Dia Mundial da Jardinagem Nú. Vamos tirar 5 minutos para pensar neste assunto. Não é porque é melhor não. Vamos passar à frente. Já estás a ver. O que é que é? As ortigas e a pessoa se pica. Ai, que horror. Nem quer pensar nisso. É melhor não pensar muito. Dia Mundial da Jardinagem Nú. Bom, dia 7. Passando à frente. Dia 7 de maio é o Dia Mundial do Riso. Claro. Só podia ser depois do Dia Mundial. E é uma coisa séria. Esta coisa do Dia Mundial da Jardinagem Nú é uma coisa séria. Isto existe. É verdade. Pesquisem. Mas é verdade. Pesquisem, mas não experimentem. Não apliquem. Divertam-se só a pensar no assunto. Mas no dia 7 celebramos o Dia do Sorriso. E quão bom é e quão agradável é. Nós podemos sorrir. Sabem que o sorriso pode mudar não só a nossa predisposição, mas a predisposição das pessoas que estão à nossa volta? Faça isso. Partilhe. Celebre várias vezes. Não só no dia 7. O Dia do Sorriso. Vai ver que vai mudar todo o ambiente e toda a esfera à sua volta. Dia 9. Dia 9 de maio. Nós temos o Dia da Europa. Que aqui no Luxemburgo também é um dia em que nós celebramos não indo-se trabalhar. É como o Dia 1. Exatamente. E no Dia da Europa, às vezes nós pensamos nisto de uma forma muito... Acaba por ser ligeira porque se calhar a maior parte de nós nasceu na Europa. Nem todos, não é? Mas a maior parte nascemos aqui, vivemos aqui ou já gastamos há muitos anos. E às vezes parece que não apreciamos as coisas simples que nós temos aqui, a liberdade que nós temos aqui. Mas vamos celebrar o podermos viver até num país que tem tantas culturas, tantas nações, tantas línguas. É uma forma muito interessante de se viver, que alguns países não podem, não têm essa oportunidade. Não é essa liberdade? Não. E no dia 15 de maio, nós temos o Dia Internacional da Família. E também é motivo para celebrar. A família está no coração de Deus. Podia ser feriado. Podia ser feriado. Era para as famílias poderem celebrar juntas. Mas nós já temos tantos feriados em maio. Vamos usar um deles. Vamos usar um deles para celebrar a família. E a família está no coração de Deus. Foi plano de Deus. E às vezes é a família que nós deixamos mais de lado. Porque a família está lá sempre. Porque a família está lá sempre. Ah, os filhos estão lá. O marido está lá. A mulher está lá. Então, ah, eu vou fazer outra coisa. E eles esperam mais um pouco. Mas a verdade é que gostava de nos incentivar. A mim também. Quando os nossos filhos querem brincar, em vez de dizer, espera só mais um bocadinho, eu já vou e depois a gente esquece. Vamos deixar de lado o que estamos a fazer. E vamos tirar tempo para brincar com os nossos filhos. Para podermos passar bons momentos em família. No dia 16, vai ser o último que vamos mencionar aqui nesta rúbrica de maio. No dia de 16, celebramos o Dia Internacional da Luz. E podíamos pensar em muitas coisas por causa da luz, desde a eletricidade que nos dá a luz hoje. Podíamos pensar em tanta coisa como a luz do sol. Podíamos pensar em tantas coisas para celebrarmos o Dia Internacional da Luz. Mas nós, como cristãos, também até podíamos pensar que nós somos chamados de ser sal e luz. Mas hoje gostaria de falar-vos de uma coisa um pouquinho diferente. Nós, muitas vezes, pensamos em luz, pensamos em luminosidade, claridade. Podemos pensar em que quando há luz, há ausência de trevas. Então, quando nós somos luz, nada contrário à presença de Deus pode estar naquele lugar. Mas também podemos pensar de outra forma. É através da luz que nós conseguimos ver as cores do arco-íris. Estávamos a falar disso ainda ontem. E sabem que as cores do arco-íris têm sete cores. Visíveis. Há duas cores que não são visíveis aos nossos olhos. Que é os ultravioletas e os infravermelhos. São duas cores. E às vezes faz-me lembrar que também a nossa vida é assim. Temos a parte visível e há um reino espiritual também. Não esqueçam que há um reino espiritual de ultravioletas e infravermelhos. Estamos num reino físico, mas também somos espírito. Então, que nós possamos não só celebrar este Dia de Luz sendo sal e luz, marcando a diferença, sendo realmente aquelas pessoas que estão ali um exemplo a seguir. E que as pessoas tenham prazer em seguir o exemplo que nós damos. Mas que nós possamos também ser combativos no reino do invisível. Que nós possamos ser guerreiros e lutar nos infravermelhos e nos ultravioletas, para que nós possamos ser uma influência também nesses reinos. E que nós possamos chegar à vitória. E pronto, dito isto, não vou alongar muito mais. Vamos ser luz nas trevas. Vamos ser luz nas trevas. Vamos então orar. Pai, neste dia, te queremos agradecer porque tu nos chamas a ser a sal e luz. Chamas-nos a ser um exemplo. Não só nas nossas casas, na nossa família, mas também no nosso local de trabalho. Tu és connosco em todo o tempo. E te pedimos, Pai, que tu nos ajudes. Transpírito Santo fala até nós. Para nós conseguimos realmente ser sal e luz em cada situação. Pedimos também que nos ajudes a tornar-nos como pessoas que transmitem esta alegria aos outros. Ajuda-nos a aplicar este dia internacional do sorriso, não só no dia só, mas que isso possa ser uma constante na nossa vida. Que as pessoas possam sentir esta alegria que tu colocaste no nosso coração. Porque tu és quem faz a diferença. E te pedimos ainda, Pai, que tu nos ajudes a criarmos famílias fortes, saudáveis e enraizadas nos teus princípios. Famílias que te buscam a tua face, que querem ouvir-te e que seguem as tuas instruções. Ajuda-nos a uma influência nesta terra, Senhor. Te agradeço, Pai. Amém. Amém. Bom mês e até junho. E não se lembrem o dia 6. Com as ortigas, não. Boa semana.